é um midi a3 pro 3gb de ram 32gb de armazenamento parecido com o iphone a melhor característica dele me parece que é parecido com o iphone que o pessoal gosta muito lacrado de fábrica já está super lacrado pelo jeito comprar o celular e levar a caixinha cartão de agradecimento celular já vem com capinha instalada né isso aí mais as pin e manuais carregador e o cabinho característico da midi cabinho vermelho me diz uma boa marca pra mim ela parece ser uma próxima xiaomi celulares muito bons de custo bem legal budget valeu que não que nem que nem Obrigado.